Do alto do pico da Ibituruna é possível ver a dimensão das terras que fazem o agronegócio acontecer na região mineira de Governador Valadares. O nome da principal atração turística da cidade também batiza os produtos da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. O leite integral UHT Ibituruna é o com melhor qualidade de Minas Gerais e o quarto do Brasil, segundo pesquisa da Proteste. Eu acho que essa qualidade tem basicamente essências importantes. E a essência mais importante é que o nosso produtor, o nosso cooperado, produz o leite com muito carinho, com muita boa vontade, com vontade de que esse leite se transforme num alimento realmente para melhorar a vida das pessoas. Então a gente tem conseguido resultados excelentes por acreditar que fazer com boa vontade, fazer com carinho, pode fazer melhor e pode melhorar a vida das pessoas. A cooperativa possui 1.100 associados. 9 milhões de litros de leite são produzidos por mês e captados de 57 municípios. Tecnologias e serviços são oferecidos para promover o desenvolvimento tecnológico do cooperado. Atender a necessidade do produtor é a prioridade da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. As nossas entregas nós dividimos a região em quatro, norte, sul, leste e oeste. Essas rotas são entregues, os pedidos são feitos durante a semana, são separados, são entregues segunda-feira, norte, terça-feira, sul, leste e oeste. Então nós temos um diferencial, uma facilidade muito grande de fazer essas entregas, de atender o produtor, que ele já conhece o procedimento e essa rota, os caminhões são os mesmos que trabalham nela e a proximidade do motorista, do caminhoneiro com o produtor é muito grande e eles já se conhecem e conhecem as rotas. Então chega mais rápido, é mais fácil de trabalhar, se dividindo em rotas as entregas. Para reconhecer o esforço dos cooperados e a atividade leiteira, a cooperativa reuniu cerca de 700 associados para celebrar a cadeia e entregar o bônus fidelidade. O leite que é o ganha-pão dos cooperados foi tema da palestra realizada pelo Márcio Atala, apresentador do Medida Certa. O educador físico mostrou os benefícios do leite para a saúde. Fã da bebida e dos derivados, ele agradeceu ao público por produzir o alimento. Eu agradeço muito, sem o leite eu não viveria. Olha, quando alguém chega para mim e fala, experimenta tirar o leite, eu falo, primeiro que eu não tenho nenhum embasamento que isso vai me trazer qualquer benefício, pelo contrário. E depois porque eu realmente não consigo, acho que entre derivados e o leite é muito mais de um litro. Até eu atrasei para essa entrevista para tomar meu leitinho e comer meu queijo. Atala é um dos porta-vozes do Beba Mais Leite, movimento que desmistifica as críticas sobre o consumo do alimento. O foco do Beba Mais Leite é o consumidor não técnico, o consumidor que não é da porteira para dentro. Então é muito gostoso quando a gente tem oportunidade, como hoje aqui na cooperativa, de falar para o produtor rural. Porque é uma delícia a gente falar para o nosso público, afinal de contas é a nossa raiz, eu sou veterinária, meu pai é produtor rural, ele mora na roça até hoje. Então assim, foi realmente uma grande alegria para a gente. O evento encerrou a Semana do Leite da cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce, promovida em parceria com a Orofino Saúde Animal. O trabalho em conjunto, eu acho que a gente trouxe uma mega palestra, o Atala é uma sumidade no que ele fala, e ele trouxe um tema de importância, a gente valorizando o produtor e o produto dele. Eu acho que esses materiais que foram gerados aqui vão servir muito para que a gente enalteça esse nobre alimento e principalmente esse herói que é o nosso produtor, cliente da Orofino Produtor Rural. Desses 60 anos de existência da cooperativa, 32 deles são de parceria contínua com a Orofino e isso nos tem dado a chance de promover eventos como este, que começou lá no dia 9, quando iniciamos essa denominada Semana do Leite, ali com o café rural, com a presença, ensinando como se faz silage, mostrando a importância disso. É porque o produto que chega à mesa do nosso consumidor só tem sentido, só tem qualidade se antes a gente tratar de toda a cadeia produtiva do leite. E a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente só faz com parceiros sérios e comprometidos como a Orofino.